Gente, é a banda que eu mais amo na vida é Calcinha Preta. Posso, filha, passar esse Gogo? Pois vamos, vamos. Você chama a nós, vamos, hein? Oi, Italo. É a banda que eu mais amo. Eu sou mais fã, Calcinha Preta. Você vai convidar eles pra tua festa? Vou. Aê! A Paté sabe que sou fã de Calcinha Preta, né? Canta uma pro Lucas, então. Canta pra mim, eu sou muito fã. Que música? Do Calcinha Preta, filha. Eu sei todas, viu, Renata? Todas, se imaginar, eu sei. Canta. Tenho vergonha. Começa, Lucas, pra ela. Renata. Eu... Canta, canta. Canta. Ó, a plateia vai ajudar, que essa é fácil. E ela vai cantar com a gente. Eu achei o cobertor Que me encontrei um novo amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Que maravilha, velho. É muito bacana, né? Eu acho que deve passar um filme que além de vocês hoje estarem realizando Os sonhos de vocês Ter a oportunidade de realizar sonhos Como da Renata Como de tanta gente que tá aqui, né? É de fato mudar não só a sua vida Como a vida dessas pessoas, né? E ela virou um canal de bênçãos Na mão de Deus, né? Ele transforma a vida de todo mundo Que tá... Por exemplo, a Renata Como que é a condição dela? Assim, na família Dos pais Ela vem da família muito humilde Então, né? É, muito humilde Renata Eu conheci Renata Porque o pessoal já gravava Renata, né? Só que quando ela foi lá pra casa Ela precisava entender Que ela não tava ali só por gravação É tanto que passei uns dois meses Cuidando dela Porque quando ela chegou na minha vida Foi de um jeito meio bagunçado, né? A moça chegou lá e fez Só assim, né? É, ó Ela tá aqui na sua mão Ela queria passar um dia com você Ela disse, tá bom Tu vai pro hotel? Ela disse, não Eu vou embora Eu tava em Cajazeiras E a moça foi pra de uma pessoa Só que ela não era acostumada comigo E eu achei que a moça ia estar lá com ela, né? E Renata tinha um celular dela Uns contatos dela Um pessoal que pedia vídeo Foto E ela, por inocência, às vezes mandava As coisas que o pessoal pedia, né? E aí eu comecei a ver que tinha muita coisa errada Ela tinha um nódulo na cabeça Que quando eu cheguei O pessoal achava que era o fim do mundo Aquele nódulo Aí, quando eu fui Que passou tudo, né? Que eu não vou falar dessa moça Nem de ninguém Que eu ia esquecer tudo que aconteceu Tudo que eu soube, né? Só Aconteceu Não vai mudar nada eu expor O que aconteceu com ela O que fizeram com ela Não vai me fazer um herói Dizer que você acabou Que você fez isso Não vai, não O que vai me fazer bem É eu fazer diferente com ela A partir de agora E aí Tá até um Esses dias me ligaram Que eu subtroquei de número, né? Que aí vazaram meu número E Ela recebe um auxílio E o pessoal da família precisa, né? E aí ela tem A gente tem que voltar Eu vou ter que voltar pra lá Pra resolver essas questões também Que de três em três meses Ela tem que estar lá pra ver que é ela Eu vou até ver um jeito Como é que consegue fazer Não sei como é que vai poder Porque nem sempre a gente tá lá E de ver lá Eles tão precisando agora Aí eu pedi pra menina ontem Dizer ver lá o que é que tá precisando A gente manda Até ir resolver Aí ficou de me mandar de hoje pra amanhã Quem cuidava dela é o vô dela, né? O vô dela é bem E o vô dela já é de idade Bem de idade A irmã também Ah, entendi É do mesmo jeitinho que ela As duas e as duas têm filho E aí acabaram que fizeram um monte de coisa com o Renato E gravaram, sabe? Coisas assim que, meu Deus do céu É complicado E aí quando ela decidiu voltar Que eu disse Olha, quando ela Eu quero ir embora Eu vou fazer diferente com ela Não vou amarrar ela aqui Eu mandei ela embora Aí quando ela chegou em casa Ela começou a expressar tudo pelo WhatsApp Como ela é acostumada a fazer E ela dizendo que tava com saudade Só que aí eu fui deixando ela no tempo dela Ia buscar de dia E deixava de noite Só que depois ela não quis mais ir embora E a família Como o avô é muita complicação E ela é em casa Ela vai pro meio do mundo E só volta de manhã E aí o avô dela fez o meu Vem cabuetar, não é? Não E Nathalie queimando ao vivo Aqui pra milhões de pessoas, viu? Mas que você sabe dos meus segredos Aí eu peguei ela E depois a gente não se largou Já vai fazer uns seis meses Que ela tá comigo A família fez Fez a cirurgia Fez a cirurgia da cabeça Tira a cirurgia da cabeça Tira a cirurgia da cabeça Ok, não era nada 26 anos Não era nada Não era nada A gente tava passando pelo psicólogo Tirou todos os dentes, né? Tirou todos os dentes Agora ela terminou de tirar os dentes Que estavam tudo estragados agora Aí vai fazer a moldagem Dos dentinhos dela, né Renata? Exatamente Vai ficar bonita Vai arrumar os boyzinhos Ô Renata, qual que é o seu sonho hoje? O que é que você quer ter? P Oi? U, T Qual é o teu sonho? Arrumar um bof Ô Renata A Renata só fala em bof Viu só? É 24 horas Essa Renata tá danada Só fala em bof Qual é o teu sonho, Renata? Qual é o teu sonho? Fala, mamãe Vai me tirar do tempo Pra entrevista não, viu Renata? Renata Qual é o seu sonho? Liga Ah, é o teu que diz O sonho tem um carrão Uma casona Ela vai ter um carro e uma casa Pra dar a senhora de presente Oxi Coisa linda Tu quer morar sozinha? Não, morar com a senhora O resto da vida? Tu ama a mamãe? Claro Muito? Muito Vai me dar um beijo bem grande Ah, gente Uma salva de palmas Boteia O pessoal de casa Também pode aplaudir Coisa linda Coisa linda